Olá, eu sou o Dr. Gabriel Azzini e se você sofre com dores articulares no joelho, quadril, coluna, ou você quer simplesmente proteger as suas articulações contra lesões, desgastes da cartilagem, inflamações, esse canal aqui é para você. Se você seguir e assistir aqui o conteúdo desse canal, você vai ficar sabendo muito mais do que mais de 90% dos médicos que estão tratando dores ultimamente. Por quê? Você vai ver como utilizar a medicina natural, uma alimentação anti-inflamatória para acelerar a sua recuperação, você vai ver o poder da suplementação para auxiliar no processo de alívio das dores, de melhora das articulações, você vai ver a importância do sono para regenerar o seu corpo, para melhorar as células do seu corpo para um processo regenerativo e vai ficar sabendo também de muitos tratamentos biológicos modernos que a gente pode utilizar hoje para tratar também problemas articulares. O meu objetivo aqui é passar conhecimento para você, porque eu acredito que a base para você começar uma grande transformação na sua vida é você começar a adquirir o conhecimento. E nesse canal você vai ter muito conhecimento, conteúdos sobre suplementação, tratamentos biológicos, qualidade de vida em geral, alimentação anti-inflamatória. Então fica aqui comigo que quase todos os dias tem conteúdos novos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gabriel Azine, eu sou especialista em ortopedia e traumatologia, eu sou especialista também em medicina de esporte e eu tenho pós-graduações e treinamentos em outras áreas, como por exemplo, nutrologia, medicina integrativa, medicina regenerativa. Eu fiz o meu fellowship, um treinamento na Itália, na Waze BioResist Foundation, que é um dos maiores centros de medicina regenerativa aqui na Europa e trabalho hoje em dia, no momento, aqui na Inglaterra, em Londres, na minha clínica e tenho clínicas também no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Então, fique nesse canal, se inscreva aqui, porque eu acredito que saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é você criar no seu corpo um terreno infértil para o crescimento de qualquer enfermidade. E se você cuidar das bases da sua saúde, você com certeza vai criar um terreno difícil para o crescimento de doenças e vai ter uma vida mais saudável. Então, se inscreve já no meu canal e obrigado por estar por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho